O AgroLink tem o prazer de receber este que é um dos grandes empreendedores, um dos maiores nomes da história da soja no Brasil, Irai Magi. Muito obrigado por conversar com a gente. Eu gostaria de saber qual é a sensação de ver o Brasil o que era de importador de grãos para essa potência atual. Qual é o seu sentimento? É um sentimento de satisfação muito grande. Falando aqui para o AgroLink e para todos os produtores e os brasileiros e também para as pessoas que estão no mundo, é uma satisfação muito grande, é um orgulho. Para nós poder saber que há poucos anos atrás, há poucas décadas, sabia que tinha tanta partilheira no Nordeste, ou aqui mesmo no Centro-Oeste, ou no Sul, de dispensas, às vezes uma comida, sem um alimento na cozinha, na dispensa famosa. E hoje a gente vê que tem essa fartura de alimento, alimento num preço mais barato. Então é um orgulho muito grande, é uma coisa que está dentro da gente, fazer produção, fazer alimento, soja, algodão, milho, gado, com todas essas tecnologias que tem, com todo esse maquinário moderno que tem. Então o Brasil acompanhou as tecnologias, as pessoas acompanham essa pesquisa. E vamos em frente, cada vez melhor. Espero que vai melhorar mais ainda as produtividade, as pesquisas, as logísticas, as infraestruturas, as leis, as questões sanitárias que precisam ser protegidas, usar os produtos certos. Muita gente usa o produto aqui do clandestino, com metais pesados, isso não pode, não podemos estar entrando nessa. Usar as coisas certas, acompanhar a pesquisa, acompanhar a genética, acompanhar os obtentores que produzem o germoplasma, todos têm que ser remunerados, para nós continuar tendo essa fartura na mesa de cada um. Não é só produzir, não é só ganhar dinheiro, não é só achar que está bem para a gente, se levar para que isso aqui para mim está melhor, assim eu ganho mais. Mas tem que saber que você pode estar prejudicando alguém, fazendo alguma coisa errada. Então a gente luta para produzir essa fartura, produzir tudo isso que nós fizemos, esses alimentos, produtos, mas produzir ele sabendo que é sagrado o alimento, tem que fazer bem feitinho, tem que respeitar toda a questão ambiental, respeitar todos os produtos que se pode usar, que esteja aprovado pela Anvisa, incentivar as pesquisas que sempre estão vindo, os pesquisadores, isso é valioso, senão nós não vamos ter a continuidade. Então esse carinho com o produtor, ter orgulho, falar, não, esse alimento que eu estou produzindo, o meu filho, meu neto, pode comer, pode se alimentar com ele, então tem que fazer um alimento correto também, né? Certo. Isso é satisfação, nós fazer todo esse alimento, toda essa produção que nós fizemos. É um orgulho, e isso o Brasil vai ser uma das grandes potências. Como tem gente com a potência com a guerra, nós vamos ter potência com o alimento. A nação vai ser muito forte, o Brasil cada vez melhor e a todos os produtores. Muito bom. E o Grupo Bom Futuro, como é que anda? Quais são as boas novidades? Bom Futuro, como sempre, eu não tenho tanto orgulho pelo tamanho, pela quantidade que produz, meio milhão de hectares, soja, algodão, milho, um dos maiores produtores, semente, pecuária, semiconfinamento, com toda essa tecnologia, energia, transporte, armazenamento, armazenamento do estoque regulador do governo, e várias atividades que a Bom Futuro faz, são seis mil funcionários. Bom Futuro é legal trabalhar na Bom Futuro, mas o legal é a equipe que tem, é as pessoas, é os colaboradores, é os agrônomos que tem conosco, é os técnicos, é cada um trabalhador, é a sociedade onde a Bom Futuro está, em cada lugar, é o que ela faz, o que eu mais me orgulho é a produtividade que ela tem. Ela tem uma produtividade de uns 15% acima da média do Estado, e a gente está levando isso para cada produtor, com as porteiras abertas, para que todos os produtores venham, se espelham, a gente também vai nas propriedades, vê o que a gente pode coletar de dados bons, mas a Bom Futuro é a porta aberta, ensinando e motivando, e para que todos venham junto nesse embalo e nessa produção de alimentos. Bom, para a gente terminar aqui, o senhor há um bom tempo atrás, teve a visão dos empreendedores sobre o futuro do agronegócio do Brasil. Olhando hoje para o futuro, o que o senhor espera? O que o senhor projeta e pode aconselhar os produtores do Brasil? É, eu acho que nós avançamos muito nessa questão de produção, vamos avançar mais ainda, mas soubemos que temos que fazer uma contrapartida com a sociedade, os produtores nós, no geral, estamos bem, sul, centro-oeste, todo o Brasil, produtor, um ano pelo outro aí, fomos bem privilegiados, né, com nossos climas, com nossos maquinários modernos, com os financiamentos que obtivemos, eu acho que temos que começar a preocupar um pouco com o agroindustrializar, se juntar os produtores, transformar isso em carne, transformar energia, transformar isso em roupa, tecido, ajudar cada sua comunidade, o próximo, ver como se juntam, como nós poderíamos agregar valor, e aí sim, a grande força para ter renda para todas as pessoas, desde um, por mais humilde que seja, desde um office boy até o empresário que for, então eu acho que está na hora também de olhar ao redor, como transformar esses alimentos também, então eu enxergo isso uma transformação muito grande que nós vamos ter, não esperar só por, ah, grandes grupos e tal, eu acho que todo mundo tem que vir para dentro, pouquinho cada um, a participaçãozinha de cá, de lá, ajudando nas estradas, na infraestrutura, o pessoal aqui tem colaborado muito no Mato Grosso com construção de estrada, com conservações de estrada, não esperar só pelo poder público, não, tudo é muito longe, são 30 mil quilômetros aqui no Mato Grosso, por exemplo, de estradas, estaduais, estaduais, então, imagina, 30 mil quilômetros, esperar pelo poder público é difícil para controlar, olhar, enxergar, então eu acho que todos vir para dentro e nós vemos um futuro bem bacana, semelhante que a gente vê com, que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa, a gente acha que já tem vários pontos que a gente até avançou melhor que eles, mas podemos avançar nessa área também, social também. Muito obrigado, Iraí, pela tua presença aqui. Obrigado, obrigado a vocês, do AgroLink, e faça esse trabalho, é com esse trabalho de levando a mensagem, que todos vão entender, que todos vão se entendendo, e nós se entendemos, vai cada vez um Brasil melhor. Obrigado, Iraí, Iraí. Obrigado.